Bem, surtos gripais levam vários estados a decretar estado de emergência, eu já fiz vídeo aqui pra você explicando um pouquinho disso, né? E agora até ameaça a suspensão de aulas. Eu vou explicar o que está acontecendo e por que esse cenário ainda preocupa no Brasil, né? Em primeiro lugar, né, a gente sabe que surtos de gripe, eles acontecem de tempo em tempo, né? A gente viveu meio que um período de calmaria falando de gripe, por causa do isolamento, a restrição, uso de máscara, né? Só que no final do ano passado e nesse ano também, está acontecendo um surto dos mais graves que a gente viu nos últimos anos de gripe, né? E aí vamos chamar a atenção de algumas coisas, né? Em primeiro lugar, quando a gente fala de surto, de infecção de vias respiratórias em criança, a gente sabe que isso é o que mais mata a nossa população pediátrica. E o Brasil, historicamente, no excesso agora, sempre faltou leito pediátrico, né? O estresse que aconteceu na Covid, aconteceu muito nos leitos adultos e idosos, e acabou que os estados construíram, criaram novos centros, e isso ficou meio que um legado do que aconteceu na pandemia. Mas a população pediátrica nunca foi o grande foco da Covid, a gente sabe disso, por mais que tenha vacina, é importante, crianças morreram, não era a grande população que pegava Covid, né? Agora que a gente está vivendo, é um retorno na vida normal, contato, retirou máscara, todas as restrições acabaram, né? E a gente está vindo um dos surtos mais graves de gripe. E esse surto de gripe está fazendo vários estados decretarem estado de emergência, para aumentar o número de leitos, comprar equipamentos, uma série de coisas, né? E tem feito alguns estados até aventarem suspensão de aula por causa dessas infecções, que são infecções que, naturalmente, na grande maioria da população, são leves, mas a gente sabe que as crianças e os idosos podem ter formas mais graves, né? E aí um somatório importante, né? Com uma das menores taxas de vacinação da população pediátrica para a gripe. E aí toda essa confusão, o que aconteceu? Pandemia, Covid, isolamento, poucos casos de gripe, as pessoas voltam agora à vida normal, né? Com a imunidade dela, por não ter pegado tanta gripe durante esse período, né? Um pouquinho menos protegido para a gripe e com o somatório de não tomar vacina. Uma mistura de fake news, que ficaram falando mal da vacina da Covid, então o pai que não vai vacinar o seu filho para a Covid também não ia vacinar para a gripe e deixou isso para lá. E junto com isso também, todo esse cenário está fazendo de volta às aulas, de tudo isso, está fazendo as crianças se infectarem. E estressou o sistema que não foi estressado durante a Covid, que foi dos leitos pediátricos. Então os leitos não estavam preparados, né? Poucos locais para atender essas crianças, um problema crônico do Brasil de UTIs pediátricas e hospitais pediátricos e leitos pediátricos estão causando isso, né? E aí os governadores começam a tomar atitude. Estado de emergência, na saúde, né? E agora também alguns já ameaçam a suspensão de aula. E aí tem uma pressão muito grande para os pais, os avós, que eu sei que é grande parte do meu canal, estimular seus filhos a irem se vacinar contra a gripe e obviamente contra a bivalente Covid. Por quê? Além disso que eu falei para vocês, né? Da gripe, né? A Covid continua. Então continua tendo caso. Então é como se o sistema da população pediátrica foi estressado duas vezes. Por Covid, que continua ainda acontecendo, menos, mas continua acontecendo. E com um dos maiores surtos de gripe que a gente viu nos últimos anos, tá bom? Espero que tenha ajudado e vai vacinar seu filho, seu neto de gripe, Covid e vê se o calendário dele está ok, né? Lembrando que até a meningite baixou muito a vacinação. Então, bota o calendário em dia.